Música É isso aí, estamos de volta com mais uma empresa e um representante da empresa. Nós somos a empresa brasileira de peças e acessórios para a auto-limitada, fabricando os produtos Equimax, Equipage e Sport Rec. Meu nome é Sérgio Mota, sou diretor comercial lá na Equimax. Fala um pouco da sua empresa hoje dentro do Enam e o que você trouxe de novidade para a gente? Bom, hoje a Equimax veio para cá para estreitar relacionamentos com os consumidores, estamos fazendo alguns lançamentos de equipamentos para bicicleta, onde a gente pretende realmente inovar dentro do mercado. A gente vê por aí os carros colocados aí, as bicicletas em cima, na verdade até a bicicleta que eles não andam, eles acabam enfeitando o carro com a bicicleta, né? Existe até uma particularidade hoje, tem muita gente que compra o transportador para colocar em cima do teto do carro, junto com o rec, para falar que é ciclista e sem ter bicicleta. Então existe uma tendência no mercado hoje do pessoal estar com esse produto para ter um diferencial ligado muito ao esporte e ao bem-estar. O que você acha hoje do Enam? A participação do Enam para estreitar relacionamento entre o fabricante e o distribuidor é muito importante, porque a gente consegue, no mesmo local, atender vários distribuidores ao mesmo tempo. Isso que é o importante, estar junto ao distribuidor, num evento único, onde você gera negócio. Foi uma grande sacada realmente da feira. Você já usou a nossa rodada de negócio ou ainda não usou? Ainda não, mas estou querendo usar em breve, né? Estamos com várias propostas já, em sequência nós estaremos lá para poder acertar algum negócio no futuro aqui, dentro da feira ainda. Isso é legal. E o que você achou dessa ideia nossa? O importante é você estreitar o relacionamento. Então, ou seja, na vez que eu até ir lá, através de um representante ou eu mesmo lá, ele está conosco aqui. É mais fácil estar mostrando o meu produto num local específico, onde ele vai ter tempo para poder me ouvir. Tem muito distribuidor que você chega num momento e ele não pode te ouvir o tempo necessário. Aqui ele já tem esse tempo, já está reservado. É muito mais fácil você fechar um negócio. Agora uma pergunta. 2014, bem-vindo. O que você está achando? Com certeza. Tem que estar aqui. Ainda mais com todos os eventos que vão ter para o ano que vem. A importância hoje de a gente estar junto é justamente isso. unir força para obter mais resultados. Então fica por aí, que daqui a pouco a gente volta com mais uma grande empresa para vocês.